Bom, vamos lá. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Dona Adele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo gameplay comentado com facecam. E estamos aqui no canal agora com a participação especial do Wendell. Seu presente, Wendell. Fica à vontade. Fala do teu canal. Vai lá. Fala galera, beleza? Meu nome é Wendell, do canal Alane Views. É um canal totalmente diferente desse de hoje. Sente só a vergonha desse moleque, filho. Faz vlog. Ele tá fazendo um gameplay e tá morrendo de vergonha, véi. E vlogs ainda falando sobre filmes. Então é totalmente fora daqui, cara. Muito diferente. Não, se eu for falar de Resident Evil, eu vejo jogo. Sim, mas eu não jogo. Ah, mas é Resident Evil. Então galera, o legal desse vídeo de hoje é o seguinte. Eu convidei ele, ele mora aqui em Franca também. Link na descrição do canal dele, tá ok? Quem puder entrar lá, se inscreve e apoia porque o conteúdo é show de bola, tá ok? É um dos canais parceiros aqui do canal Dona Deli. E é o seguinte. Vou trazer ele pra ter um contato com o multiplayer online de alguns jogos. São três. O primeiro não colaborou, já é a segunda vez que a gente tá gravando. Então vai ser Raybon 6, Siege, BF4 e Black Ops 3. Ok? Vocês vão ver as expressões dele aí enquanto ele vai jogando. E o objetivo que eu pus pra ele fazer no jogo é pelo menos matar um. Tá? Só que nesse jogo aqui eu tenho que lembrar, pra quem acompanha o canal, tem partida que eu não consigo matar ninguém. Tá ok? E tem tipo várias partidas que eu não consigo matar ninguém. Ele tem o seu objetivo de matar uma pessoa, pelo menos... Vou lá em casa depois. Tem uma pessoa, pelo menos, em uma partida. Ele vai ter uma partida de... Não uma partida incompleta do BF4, porque tem partida que dura mais de uma hora. Mas uns 15 minutos, mais ou menos, de Battlefield 4. A partida aqui do Raybon 6. E uma partida de 10 minutos lá do Black Ops 3. Feito isso, desafio completado. Ele tem que pelo menos matar uma pessoa nessa partida. Ele não matou, passa pra frente, próximo jogo. Entendeu? É isso que é a vida séria, entendeu? Um dia você consegue, outro dia não. Mas enfim, vamos aqui pro Raybon 6. Cid, boa sorte, Wendel. Obrigado. Então é só ir no multiplayer aí. Não, matar o cara do multiplayer só. Não esquentem com quaisquer problema, galera. Eu não tenho equipamento próprio pra fazer gameplay com facecam. Pode procurar na partida enquanto eu converso com eles. Mas eu vou precisar dessa ajuda, porque eu não sei nem colocar, cara. Então vamos que vamos. Multiplayer. Casual. Se você quiser competitivo, é por colocação. Beleza, tá procurando uma partida. Só quero matar um cara, só isso. Eu espero que realmente não demore igual o Black Ops 3, que a gente sofreu muito com o Black Ops 3. Foram oito minutos de filmagem sem o jogo. Sem encontrar uma partida. Só da minha cara assim, ó. É. Mas ó, já tá encontrando. Aqui o negócio é diferente, Lesk. Vamos que vamos. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Isso é excelente, cara. Pra quem? Quer falar um oi, Eleanor? Ah? Oi? Eu sou... Vocês estão escutando ele, ele não tá vendo vocês. Vem aqui atrás. Fala aqui pro pessoal, olha ali naquela lente ali, que é aquilo ali que tá filmando. Eu sou primo desse ser aqui. E eu já adianto que ele não tem muito contato com o mundo de FPS. Então vai ser bem engraçado. Só digo isso. Essas são as classes de atacantes. Você vai ter que escolher um aí que... Ó, esse aqui é o Spyder. Pelo amor de Deus. Sério? Não. Nesse mapa... Não, é o melhor não, então. Eu te recomendo o Thermite. É, Thermite é bom. Ou Blackbird. Thermite é bom. Blackbird ou Thermite. Mas Thermite. Eu prefiro o Thermite. Pegaram o Thermite! Não! Já vou rápido. Pra não ter... Não, não. Não, não. Aqui? Isso. GG. Cadê GG? É. Cadê GG? Não, eu... Não, eu falei GG. Ah, eu tava... GG é Good Gaming, cara. Eu tava... Relaxa. Eu tava procurando algum cara que chamava GG. Nossa, eu... Não, isso porque ele não conhece o Guilherme Gamer. Desculpa, galera. Eu não queria falar isso. Já que o Igor falou, ele não conhece o Guilherme Gamer. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir direito o Igor, mas enfim. Espero que não. Beleza, você tá com o cara aí agora. Segue os seus amigos. Ó, mas não dá cara, velho. É, não. Esse aqui tem aquele escudo. O que facilita é dele não morrer por headshot. Só que ele vai morrer mesmo assim, caso... Eu não vou morrer. ...uma shot, ou uma C4, ou uma C4, ou uma C4, ou se der muito tiro no escudo dele. Beleza, ó. O que você vai fazer, mano? Você vai apertar espaço e segurar. Beleza. Antes de você apertar W, aperta o botão 4. O número 4. Beleza. Já mataram o seu time, já. Cuidado. Você vai subir tudo ou não? Volta, desce, desce. Não, acho que eu vou subir tudo. Na janela ali, eu acho que tá. Ah, você vai subir tudo. Consegue aquele cara ali na frente. Vamos ver o que ele vai fazer. O refém tá ali nesse bloco amarelo ali, ó. O cara tá fazendo algo só. Não, não. Você vai fazer a mesma coisa. Segurar o espaço. Segura o espaço ali, onde... Não, peraí. Deixa eu ver aqui por cima como que tá. Por mim. Segura. Eu vi, eu vi onde... Vai lá agora. Vai descendo de ponta cabeça. Curzão aí. Devagar. Aperta V. Ah, letra C, desculpa. Agora você desce com o S. Isso. Vai apertar espaço. Quebra essa janela com a letra V. E mira pra ver se você encontra alguém. Desconto alguém ali na frente. Mira com o outro botão. Eita! Você morreu. Uou! O cara tava na frente dele, cara. Certeza. Vamos ver. Você. Mano! Que cara ninja. Esses caras manjam do pixel, velho. Escolhe o Rook. Esse do coletinho aí, ó. Beleza. Já escolheram. Escolhe a Frost. A do... Isso, de baixo. Mano. Não. É ESC. É ESC. A de baixo. Isso. Confirmar do doubt. Que eu te recomendo edit shot, né, nesse mapa. Que é o... Pra defender, eu acho que é o melhor. Só tem mulher aqui. Não. Não, duas mulheres. É porque eu achei que esse também era. Não, não. Muito bem. Agora você vai se posicionar. Se esconde e já tem gente morrendo. Fechou um cara lá? Fechou. O cara já morreu ali na frente. Tem uma... O maluco aqui não tem. Tem uma janela ali. Eu acho... Eu recomendo pra você ficar de cara. De fora ali. Da coisinha ali. Isso. Fica aí. De boa. Respira. Protege o refém. Tá. Que que é isso? Não, não. Essa é a minha. Você já foi alistar. Tem um drone aqui, ó. Destrói esse drone. Não. Tá embaixo. Uma coisinha. Eita. Eita. Você fica perto dos caras que estão te atirando. Você tá com 9 de vida. Ih, morreu. As fostas estão aqui em cima. O cara ainda me chamou de viado. Não dá valor. Às vezes ele não falou com você. Falou ainda. Resta um viado vivo. Como se, tipo assim, já matei todos os viados. Se te ofende. É normal, cara. Tá fazendo um... Deixa eu apertar o... Quem é seu multiplayer? Esse é o multiplayer. Ali tem um cara. A 45 metros. É o refém. É o refém? Eita, já estão dando tiro. Vai ter que destruir as câmeras. Não entra na frente dele, não. Mano. Faz que você tem um mutirão na orelha. Cara, ele é um cara ropado em torno. Opa, ele é um cara. Apertar em letra Q. Oi? Aí, pronto. Você pode olhar de lado. A letra E, você olha pro outro lado. Não esquece de mirar. Eu matei? Não, não. Ah. Ele morreu até agora. Pode morrer. A perna E, letra E, letra E, letra E. Tá na direita. Isso, me segura. Tá forte. Beleza. Mas vai que vai, vai que vai. Você matando é o que interessa. Olha o quebradinho ali atrás. O refém tá aí atrás de você ali, ó. Cuidado. Cuidado. Isso é bom? Posso dar tiro aqui? Mano, você tem muito chance de ter vários caras. Não, essa parede não quebra. Vai, vai lá na senhora. Cuidado. Ó, seu objetivo é dar um refém. Não vai muito longe dele, não. Cuidado. Ele tá aí embaixo de você. Apertando. Como que eu vou saber se ele é meu amigo aqui? Desce a escada lá de novo de onde você veio. E tenta buscar alguém embaixo. Alguém caiu lá embaixo. Por aqui. A esquerda de tudo aí. Aí desce a escada. Ou não. Nessa escada, sai mirando naquela parede ali, ó. Que tá com quebrada. Ali do lado, ali, ó. Isso. Mira ali. Preciso de carregar. Aí. Eu mostrei, galera. Eu mostrei. O tempo todo eu mostrei o cara ali. Eu não vi. Era só você... Você podia ter falado. Tem um cara ali, mano. Tem um cara. Eu ia saber. Não, você falou assim. Mira ali. Eu falei, tá. Você ia ver ele. Eu não posso dar... O negócio é você matar, entendeu? É assim. O negócio é isso, né? Agora a gente vai ter que partir. A gente vai tentar de novo o Black Ops 3. Antes de ir pro Battlefield 4. Pode ser? Pode. Você tá feliz, cara? Tô vendo a sua expressão de... Que emoção jogar isso, cara. Seria bom se tivesse matado alguém, né? Eu não vou dar desconto pra ele. Porque tem partida que eu não mato, viu, galera? Eu não vou dar desconto. Realmente. Pensa positivo. É, pensa positivo. Você vai poder matar alguém no Black Ops 3 agora. É. Lá é mais próximo. Vamos lá. Beleza, galera. A gente voltou aqui no Battlefield 4. Dessa vez ele vai tentar matar alguém no Battlefield 4. E vamos eliminar o Black Ops 3 dessa lista. Porque não deu certo. O Black Ops 3 não tá encontrando partida. Tá ok? E vamos que vamos. Só deixa eu secar. Secar. Checar se tu tá gravando. Só porque? Ele jogou 15 minutos aqui e não gravou. E matei, viu, gente? Mentira. Tá gravando. Na tua própria ele tá gravando. Matei a pau na... Na humilhação. Vamos lá. Agora você já tem uma base. Você jogou 15 minutos nesse jogo, mano. É. É preciso se matar meio imundo aí agora. Eu tô aqui só pra dar um apoio moral pra ele. Seja um primo desses. É apoio moral. Enfim. Você tá indo pra tua base. Ah. Aí na frente não cai. Então, galera. É o seguinte. Eu tenho que explicar pra vocês como vocês puderam perceber aí. A nossa webcam parou. Sumiu. Vou explicar o motivo. Parece que nesse dia não era pra gente poder gravar. Ok. Tava dando... Algumas coisas bem erradas. O Black Ops 3 não queria entrar. Não queria encontrar partida. E não me encontrou partida. Eu gravando ali com o meu iPhone. A facecam. Ele parava de gravar do nada. E eu não conseguia entender o porquê. Depois de tudo pronto. Que a gente desistiu. Que falamos. Não. Vai assim mesmo. Eu vou explicar no vídeo. Cheguei à conclusão. De que o iPhone tinha enchido a memória. Eis que o Wendel. Tinha falado pra mim. Verifica a memória dele. Mas eu não achava que fosse isso. Eu não achava que tivesse enchido a memória do iPhone. Mas sim. Encheu a memória do iPhone. Então. A gente teve esses contratempos. E eu espero realmente que vocês entendam esses problemas. Entendeu? Eu tive alguns problemas com o áudio do meu headset. No qual eu tava gravando. Vocês podem perceber que o áudio tá saindo pelo microfone. No qual o Wendel usou pra gravar. Do headset. Então galera. Eu espero realmente que vocês aí. Compreendam o nosso lado. E que vocês curtam o gameplay. O Wendel ele conseguiu sim. Depois de um tempo. Matar alguém. E eu vou pôr esse trecho pra vocês. Assim que eu terminar de explicar esse motivo pra vocês. Ok? Peço mais uma vez aí a compreensão de vocês. Agradeço a participação do Wendel mais uma vez. Deixem um like. Um favorito aí. Pra ajudar. Na divulgação do vídeo do canal. Link do canal do Wendel tá aqui na descrição. Se inscreve lá. Dê aquela força. Tá ok? E quem puder aí também apoia este vídeo. Que deu trampo pra caramba. Então vamos lá então pro trecho. Um forte abraço. E até mais. Faz o seguinte. Vamos facilitar. Pera aí. Não. Põe engenheiro. Aí parece uns carinho com um chapéuzinho. Tá ligado? Vou escolher uma arma aqui pra você. A ACWR é uma arma muito modafoca. E você tem um lança-míssel. Você vai ver um corredorzinho. Você vai no corredorzinho ali embaixo e vai lançar o míssil. Se matar esse cara já tá bom demais. Vou ter que descer aqui embaixo. Não é não. Não é não. Dá a volta. Vai ter a escadinha ali. Vai ter a escadinha que tá por ali. A escadinha sobe aí e cai num vão ali perto de um pedra da bagaça. Caiu. Isso, garoto. Agora você vai vir à frente onde os caras estão mirando. Pega o míssil. Pega o míssil. Número 4. Não, não. Número 3. Desculpa. É, é, é. Agora você vai mirar e vai atirar. Matei! 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 Boa! Não. Que anjo mesmo! Objetivo cumprido. Ele não foi. Muito foda. Demorou mais que o hormônismo. Ah, eu vou deixar o que eu jogo. Quer jogar aí, velho? Não, pode continuar, cara. Quando a vida te der um limão... Passa uma limonada. Mete o fuzil no limão. Só levanta um sumo do limão. Porque senão... É. Quando a vida te der um limão, use um fuzil. Não, o meu caso é o lança-míssel. O lança-míssel. Você é o lança-míssel. Ah, é. É o lança-míssel. Pode crer, velho. Herou! Bem, galera. Objetivo cumprido do Wendel. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da zoeira. Desculpa o improviso todo. Wendel, obrigado por participar. Foi uma honra, cara. Me chame mais vezes. É, se vocês quiserem que vire uma série, não dê like. Não, não, não. Dê like nesse vídeo, beleza? Dê like no vídeo, que não vai virar uma série, beleza? E se você não quiser que vire uma série, também dê like no vídeo. O canal dele vai estar com o link na descrição desse vídeo aqui. Acessa lá, é muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente. Se inscreve nos ambos os canais, se vocês quiserem, tá bom? Deixem o apoio de vocês lá. Se despeça, cara. É, só completando. Se quiser comentar no meu vídeo, vim pelo Danilo, vim pelo Dona Adélia. Eu vou entender. Pode comentar lá. Vamos ver sua força nesse YouTube. Se vocês quiserem que eu use um nesta missão na vida real, no vlog dele também, eu vou usar. Dá pra matar ele? Não, não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não. Não preciso usar nesta missão. Que louco. Ô, louco. Que missão. Enfim, galera, é isso aí. E o Igor também, que é primo dele aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. É nóis, cara. Valeu, Zão, então, galera. Falou. Valeu.